Olá pessoal, hoje estamos aqui mostrando para vocês um delicioso frango De tempero tem, aqui nós temos páprica doce, páprica picante, orégano, sal, pimenta americana e alho Aqui tem um peito de frango picadinho, agora estou esperando dar uma leve fritada nele Outro barulhinho Hummm, que delícia que vai ficar esse frango Esse é o frango que o Horta sempre faz Aê Juma, gostaria de falar para o Oswaldo fazer um delicioso frango no próximo vídeo com os ingredientes que vocês têm aí Nossos irmãos de Moçambique, Juma e Oswaldo O link vai estar aqui na descrição do vídeo pessoal Um delicioso frango, simples e saboroso aqui do Horta Vamos deitar a pimenta agora aqui Hummm pessoal, sempre cheirinho dessa pimenta Essa pimenta americana com frango, ela combina muito bem Que delícia que é Vamos colocar um pouquinho de água E colocar o alho O resultado final eu mostro para vocês E vou estar provando para falar para vocês como ficou esse frango com pimenta americana O 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 frango com pimenta americana Vamos experimentar Para ver se vai estar bom Hummm 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 Aconselho vocês Aconselho vocês fazerem Esse delicioso frango Esse delicioso frango Que ficou uma delícia Nossa Senhora Meu Deus do céu Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até um próximo vídeo Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau